Eu acho que tá faltando flor aqui Os dois fãs estão por aí, gente? A gente tem flor perdida, o pai não Eu acho que elas estão por aí Eu te amo! A gente tem que vencer o preconceito, gente Esquenta todo mundo que foi Não! Não vou morrer com a mão da filha Eu te amo! Pedro, eu te amo! Eu sei do que você se acabeçou pelo chão Eu sei da gente, eu sei, meu padre Eu não sei do que não Eu já vi minha vez, me almoçou pra pensar Se liga por você Você é o que você está lá É isso mesmo, eu te sei? Paula, eu te amo! Eu te amo, eu te amo! Pela! Aqui! 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 GunRug! Não é assim! Não é assim! Não é a morte, não! Não é a morte, não! Nossa, o P. é tão presente, não é a gente... Não, não! Não! Não, não! Não, não!